Oi galera, bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje eu vou dar dicas do que vocês podem prestar atenção nesse perfil que chegou lá no seu Instagram e mandou uma mensagenzinha do cara falando que é soldado do Exército, da Força Aérea dos Estados Unidos. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o like, gente. É muito importante para mim que vocês deixem o like. Isso é a minha metragem de que eu estou fazendo as coisas certas, que vocês gostam do conteúdo. E lógico, não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu já estou quase chegando a mil inscritos, gente. Mil inscritos é muita coisa. Então essa é a minha meta de mil inscritos. Vamos ajudar a chegar aos mil inscritos. E, obviamente, não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha que pode se beneficiar das informações que eu vou dar aqui hoje. E no final do vídeo, não saia do vídeo porque vai ter um recadinho de uma amiga minha que é esposa de um soldado da Força Aérea que mora aqui nos Estados Unidos. Ela é uma brasileira e ela vai dar um recado para vocês. Acho que muitas vezes vocês não prestam atenção no que eu falo. Então, vou ver se trazendo outra pessoa para falar, vocês vão ouvir o que eu tenho para falar, né? Mas, bora lá! A forma que esses golpistas atuam é pelo Instagram. É o pasto de caçada deles. Eles, do nada, por algum motivo, eles têm o perfil de mulheres que eles gostam de se chegar, né? São, geralmente, mulheres acima dos 35 anos. Geralmente, da maioria das vezes, acima dos 40 anos. Solteiras, viúvas, divorciadas, mães solteiras, tudo bem. Pessoas, talvez, de uma origem um pouco mais humilde, mas não é regra. Eles também dão um golpe em todo mundo que cair no golpe. Ou seja, isso é só um pequeno demográfico que eu vi desde que eu comecei a fazer os vídeos das pessoas que chegam até mim conversando. Mulheres que não sabem falar inglês. Pessoas que nunca saíram no Brasil. Ou seja, não têm contato com o exterior, com pessoas do exterior. E, obviamente, pessoas que não têm contato com o exército dos Estados Unidos. Ok? E esse pessoal, eles usam, como eu falei, eles usam o Facebook do nada. Eles vão mandar uma mensagem para você e falar Oi, tudo bem? Ou, hey, how you doing? Por motivo nenhum. Você não conhece a pessoa, ela simplesmente apareceu ali. E é a parte em que vocês têm que ficar espertos. Porque, geralmente, se você for ver o perfil dessa pessoa, geralmente só tem entre 10 a 20 fotos. Não tem muitas fotos. As fotos sempre... Na maioria das vezes, elas sempre foram ocupadas no mesmo dia ou no curto prazo de tempo. Ou seja, várias fotos foram ocupadas num dia só e depois a outra foto foi dois dias depois. E você vai na lista dos seguidores e sempre tem muitas mulheres ou só mulheres. E muitas brasileiras. Isso já é um indicativo super forte de que é o perfil de um esquema. Porque um americano, ele não vai ter só brasileiras no Facebook dele. Ele vai ter americanos. Ele vai ter colegas de trabalho. Ele vai seguir páginas que talvez refletem alguns gostos pessoais, do próprio exército, colegas e tal, familiares. Então, não tem uma explicação certa ou não existe essa possibilidade de um soldado americano mesmo só ter brasileira no Facebook dele, no Instagram dele. E isso vale pro Facebook também. Se alguém contactar vocês pelo Instagram se dizendo ser um soldado dos Estados Unidos, você vai lá na lista de amigos e você vê lá os amigos direitinho. Porque se não tiver família, não tiver amigo, não tiver nada do trabalho, só tiver brasileira e tiver um homem, sei lá, um indiano, um árabe, um africano e tal, você já fica esperta que é golpe. Então, você bloqueia e vai embora. E pelo amor de Deus, gente, bloqueia essas pessoas, não fica dando corda. Não fiquem dando corda, porque é perca de tempo. Vocês perdem o seu tempo. Ele provavelmente perde o tempo dele, né? Porque ele tá atrás de dinheiro. Você não vai dar dinheiro. E vocês perdem um pouco do meu tempo também. Porque vocês vêm até mim, ficam dando update das conversas. Eu não preciso de update de conversa, porque é fake. O cara não vai virar soldado. Ele é fake e vai continuar sendo fake. Então, pro bem geral da nação, bloqueiem esses perfis. Simplesmente, se puderem, até denunciem. Mas se não tiver como denunciar, só bloqueia e segue a vida. Se chegar outro, bloqueia e segue a vida. Se chegar bloqueia e segue a vida. Fiquem, mete bloco em todo mundo. Porque é assim que vocês vão se defender desse pessoal. Outra coisa, é que eles não curtem conversar pelo Facebook ou pelo Instagram. Vocês começam a conversar e rapidinho ele vai falar assim, ah, vamos conversar pelo hangout, vamos conversar pelo WhatsApp, porque eu vou deletar essa página aqui. Eu não tenho necessidade pra manter ela. A gente já tá conversando. Eu acho que a gente tem uma química boa. Você fala, ah, tá, claro. Hangout é o que eles usam pra continuar conversando com vocês sem ter que fazer a manutenção da página do app. Simplesmente apagam. Ou eles te bloqueiam e continuam caçando com outra pessoa pra você achar que eles já apagaram a página. ou eles realmente apagam a página mas depois eles reciclam com outras fotos e com nome diferente. Às vezes eles usam as mesmas fotos mas o nome diferente. Sem que você tenha acesso a essa informação. Porque o hangout você não precisa informação nenhuma pra você usar. É só o e-mail. Você coloca lá o seu e-mail e pronto. E o WhatsApp é exatamente a mesma coisa. Você só coloca o seu número lá, o nome que você escolhe e pronto. E americanos não usam hangout. Americanos não usam o WhatsApp. Porque aqui todo mundo ou tem iPhone ou tem o Android e tudo com plano, né? Com o pós-pago ou seja, por contrato. Então é tudo incluído. Você não paga mais ou paga menos por você mandar mensagem das pessoas, mandar áudio. Sabe? Você pode mandar áudio, você pode mandar foto, você pode mandar vídeo, pode mandar texto. Tudo de graça pelo iMessage ou pelo texto normal. Então eles não têm a necessidade de usar o WhatsApp. Então se o cara chegar pra você e falar assim, ah, vamos conversar no WhatsApp? Foge. Foge. Americano que é americano não usa o WhatsApp. Ok? Se liguem nisso. E, lógico, as fotos ou elas têm uma resolução muito da ruim ou dá pra você perceber que elas são copiadas de outra pessoa, né? Às vezes eles não fazem um trabalho muito bom porque a grande maioria das mulheres nem presta atenção nessas coisas. Ou é Photoshop flagrado assim na cara, Photoshop com dois pés na sua cara. Porque, gente, a cada Photoshop que eu já vi nessas páginas de golpistas você não tem noção. É cada uma que você fica, estou me sentindo ofendida. Estou pessoalmente ofendida por eles acharem que vão enganar alguém com essas cacetas. E outra coisa que eles estão usando agora é... Sabe quando você fala assim pra pessoa Ah, eu mando uma foto você segurando o papel com o meu nome. Aí aparece e ele manda uma foto assim com uma mão estranha. Eles estão Photoshopando essas coisas. Ou seja, ele vai escrever o nome, o seu nome no papel lá, vai tirar a foto, vai cortar essa foto e vai colocar na foto em que o cara a pessoa original vai se assemelhe que esteja segurando alguma coisa. Aí eles vão até colocar a mão. Eles... Eu já vi foto deles colocando até colocando mão de mulher que era uma mulher ela simplesmente segurando o papel você dá pra ver os dedos de mulher na foto do homem. E a pessoa caiu no golpe. Você só precisa ter um pouco mais de olho pra você... Era fatal. Você não precisa nem pensar muito. Você olha na foto e fala, nossa! Mas nem todo mundo tem esse olho pra ver as coisas. Geralmente são pessoas mais novas que conseguem identificar isso de uma forma assim. Super rápida. E lógico, gente. Não mandem nudes. Não mandem nudes porque eles reciclam essas fotos. Eles... Muitas vezes eles vão te ameaçar. Outras vezes eles não vão te ameaçar com essas fotos, né? Pra ter algum dinheiro seu. Mas você pode ter quase que 90... Quase que 100% de certeza de que eles vão usar essa foto em algum momento. Recentemente chegou um caso até mim em que um homem estava conversando com uma soldada que se dizia médica na Síria e... Ela mandou foto... Essa pessoa mandou foto do que se dizia ser ela, né? E imediatamente eu consegui identificar que não era uma médica ou uma soldada pelo porte físico porque você tem que ter um certo porte físico pra você servir as forças amadas e a mulher não fazia parte dessa categoria. Ela era um pouco mais robusta e... Lógico que ela... Essa pessoa mandou um vídeo falando, né? Em português. E ela falou Não, eu sou brasile... Eu sou americana mas o meu pai é brasile... A minha mãe é brasileira e o meu pai é americano eu nasci no Brasil mas eu cresci aqui nos Estados Unidos por isso que eu falo brasileiro. Depois de deliberar aqui com umas amigas que também fazem esse trabalho de ajudar, né? Vocês. A gente chegou à conclusão de que eles pegaram a foto de uma das vítimas que ela mandou as fotos pra ele, né? Ela provavelmente achou que ele era um soldado mandou as fotos mandou o vídeo falando português e ele e esses golpistas estão usando essas fotos pra mandar pra brasileiros pra dar o golpe de novo. Ou seja isso é uma coisa que vocês... Gente, até foto pelada dessa mulher eles mandaram pra esse homem e essa mulher provavelmente não tem ideia do que eles estão fazendo com essas fotos. Então vocês têm que ficar espertos pra isso não acontecer com as fotos de vocês porque sim eles podem chantagear vocês e falar olha, me dá tanto pra eu não expor suas fotos mas eles podem expor suas fotos sem você saber então vamos ficar vamos ficar espertos ok? Não mandem nudes o nude o nude que você manda pode causar um problema pra muito tempo dinheiro você perde e você ganha você mandou dinheiro você perdeu dinheiro isso é muito chato sim mas você vai lá você trabalha e você conquiste seu dinheiro novamente o nudes eles podem usar contra você por muito tempo ou igual no caso dessa moça que a gente nem tem como identificar ela pra poder avisar mas tá aí as fotos dela rodando na internet sendo enviadas pra pessoas achando que são que são ela né aí vamos supor que ela se depara com a situação em que alguém descobre ó essa é a fulana e ela não tem ideia do que tá acontecendo porque as fotos foram roubadas dela também então vamos ficar espertos né e agora eu vou deixar o recadinho da Camila com vocês e claro gente de novo não esquece de deixar o like é muito importante que você deixe o like aqui nesse vídeo e todos os outros vídeos aqui no canal que você assista e se inscreva no canal ok vamos lá eu estou cumprindo a minha promessa de fazer um vídeo por semana agora então vou eu vou tentar né continuar com o vídeo então é isso galera Oi eu me chamo Camila eu sou casada com um militar americano ele é da aeronáutica nós nos conhecemos em agosto de 2015 quando ele estava na Itália muitos deles moram na Europa né por causa do do trabalho que o trabalho manda eles pra lá né Itália Alemanha Inglaterra Espanha Portugal é é acho que as três cidades da Itália tem base exército e aeronáutica e eu morava perto de uma base né lá na Itália e eu conheci ele e depois de dois meses ele foi em missão ele foi pra pra Turquia na fronteira com a Síria na época que aconteceu que aconteceu um atentado lá em Istambul não sei se vocês lembram e eu não entendia nada disso né de deploy de missão ele falou pra mim ah eu tô indo passar seis meses era final de setembro e eu falei ah então a gente se vê no Natal ano novo e ele não disse nada acho que ele não quis me assustar eu não entendia nada do mundo de militar só sabia que ele era militar e pronto não sabia o que ele fazia direito eu não sabia como é que funcionava ele tinha me falado que já tinha morado no Japão o pai dele também é militar então ele cresceu no Havaí e tava na Itália né na terceira base dele e nós ficamos juntos todo mundo falou nossa você é louca vai passar seis meses esperando pra uma pessoa eu falei eu vou esperar eu gostei dele né então eu vou esperar e eu esperei entendeu e durante esses seis meses ele sempre falava comigo todo dia me mandava mensagem a gente nos falava sempre em vídeo porque durante a semana durante o dia ele tava trabalhando né eu também tava fazendo as minhas coisas tava ocupada a gente falava mais no final de semana na sexta no sábado e ele sempre me ligava lá ele não tava em tenda acontece que ele ele já foi pra Afeganistão e ele falou que ficou em tenda lá ele tava em um hotel né porque tem os hotéis dentro da base tem os dormitórios eu moro também numa base aqui eu moro na na base do lado da base que é só casas quando se fosse um condomínio e do lado tem a base principal que também tem casas e ele trabalha lá então lá tem dormitórios pra aqueles irmãs que acabaram de entrar entendeu e que não são casados ainda se eles casarem eles têm direito a dinheiro pra poder pagar um aluguel então a gente vê eu vim falar aqui sobre os escames né eu tô disposta a ajudar eu já ajudei já conversei com várias meninas elas me falavam ah ele me falou isso ele me falou aquilo gente é sempre o mesmo papo eles não mudam o disco eles não renovam é sempre a mesma coisa viúvo com filho com filho pequeno tá no Afeganistão ou no Iraque ou então sei lá onde aí fica com aquela história eu quero enviar o presente pra você eu quero casar com você não sei o que aquele príncipe encantado manda uma foto de um americano realmente militar bem bonito e depois eles escrevem errado em inglês então se você sabe falar inglês bem você vai ver que tá errado assim que você ler você vai ver que é uma gramática totalmente errada e gente por favor se você tá com dúvida pergunta pergunta alguém faz as amigas ver esse vídeo porque às vezes tem uma amiga que tá conversando com um cara na internet e fala ah tô conversando com um gringo mas não diz né não conta detalhes aí você não tem nem como ajudar mas se falar é um soldado já pergunta logo onde é que ele tá aí se for a mesma história ele tá no Afeganistão ah não pode me ver em vídeo ah ele é viúva e tem um filho 99% de chance é um scammer então se quiser me adicionar no Instagram eu vou aceitar e vou ajudar se você tiver dúvidas eu posso ajudar mas tipo assim não vem perguntar como é que se traduz isso isso aí você usa o Google mas vem me mostrar a história aí eu já digo olha é scammer aí depois você decide o que você faz se você quer continuar perdendo o seu tempo ou se você quer logo bloquear e continuar conversando com outros caras né e se vier ah soldado é a mesma história cai fora cai fora sim existe americano sim que entra em sites hoje em dia todo mundo faz isso mas gente por favor por favor sejam mais espertas sejam mais inteligentes até né porque de onde é que existe que uma pessoa vai enviar barra de ouro que uma pessoa vai enviar perfumes caros celular caro eu já vi um eu já vi uma história de um de um de um cara que falou ah eu vou te enviar isso aí fez uma lista enorme de um monte de coisa que ele ia enviar pra ela perfume ipad iphone e eu falei isso aí é golpe e a pessoa ainda estava acreditando né porque claro eles fazem papéis fakes é fácil hoje em dia com a internet aí vai e manda pra você aí vem com a história aí você precisa mandar uma carta pro meu chefe liberar não existe isso quando eles estão em missão eles não podem sair antes do tempo eles saem quando tiver determinado ó vai voltar pra casa tal dia às vezes acontece até deles ficarem mais tempo né de passar até um mês mais ou dois mas eles não não existe isso se eles querem de férias eles vão depois que eles estiverem em casa eles fazem o que eles quiserem então é isso aí ó se vocês tiverem alguma dúvida mais dúvidas né pode me escrever pode me adicionar no instagram eu vou eu vou ficar muito feliz de ajudar eu gosto muito de ajudar porque eu sempre penso se fosse eu eu tenho muita empatia com essas coisas então eu tô aí pra pra tirar as dúvidas de vocês beijinho a todas tchau tchau tchau